Mano, hoje é dia da gente sair em busca de um carro novo E um grande sonho que eu tenho é em ter um carro bem esportivo Um carro assim, bem zica Eu vou levar o Eduardo junto comigo? E aí, vambora ver as lágrimas E aí Jack, você também quer ir, cachorro? E aí Jack, aí ó Você também quer ir? Essa Porsche aqui, mano Essa Porsche aqui, ó Porsche Boxer, tá ligado? E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa Muito de boa mesmo Por quê? Mano, hoje é dia da gente sair em busca de um carro novo Isso mesmo Hoje é dia da gente sair em busca de um carro novo Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu sou apaixonado por carro E um grande sonho que eu tenho é em ter um carro bem esportivo Um carro assim, bem zica Quem acompanha aqui o canal viu que, infelizmente, eu me envolvi num acidente com um Audi A7 que eu tinha Foi uma chance que Deus me deu Eu nasci de novo naquele acidente Foi um acidente grave Caiu um poste praticamente do lado da minha cabeça E eu tô aqui vivinho da Silva Cheio de energia pra conseguir comprar um carro novo pra gente Mano, conseguir dar a volta por cima Conseguir nosso carro de volta E trazer muitos conteúdos legais aqui pra vocês E rapaziada, eu tô muito ansioso pra procurar um carro novo e comprar Eu tô juntando uma grana Tô fazendo meus corres pra conseguir dar tudo certo E eu acho que logo, logo A gente vai tá de carro novo, tá ligado? Logo, logo Mas pra isso, a gente tem que encontrar um carro ideal pra gente Eu vou levar o Eduardo junto comigo E aí, vamos embora ver as naves E aí, Jack, você também quer ir, cachorro? E aí, Jack, aí, ó Você também quer ir? Quero Quer? Será que ele quer mesmo? Ele quer mesmo Tá com o caralho, hein? Tá tosado, bonitinho Fala aí, Jack, fala aí, fala aí Fala nada? Então tá Mano, eu vou sair daqui de casa agora Vou começar a procurar o carro Vamos ver se eu vou encontrar um carro Tipo assim, que faz a minha cara na loja que eu tô indo Lembrando, não esquece de se inscrever aqui no canal Porque tá saindo vídeo novo todos os dias Meio dia e seis horas da tarde Então é muito importante você se inscrever aqui E deixar o like no vídeo Bom, vamos sair daqui agora Jack, você vai ficar aí, tá, cachorro? Na próxima, você vai passear quando tiver o carro Agora você fica É, não precisa fazer essa cara de triste, não Vamos que vamos Porque, mano, eu tô ansiosaço Pra conseguir meu carro novo Sério, eu tô muito ansioso Sério, deixa nos comentários Qual carro que vocês acham que eu deveria comprar? Qual que vocês acham que deveria ser o próximo carro aqui do canal? Vou esperar o comentário de vocês aqui embaixo Porque eu vou estar de olho, vou estar lendo tudo Então deixa aqui embaixo aqui, ó Deixa aqui nos comentários Vamos sair daqui então E vamos em busca do carro novo do canal Rapaziada, acabei de chegar aqui numa loja de carro da minha cidade O senhor Eduardo junto comigo pra me ajudar Fala aí, mano Que loja top, hein, mano Cheio desse carro no que? Meu Deus do céu, tá um sonho Rapaziada, é difícil, mano Pra escolher um carro novo Porque igual eu falei pra vocês Eu acho que eu preciso de um carro Com uma pegada mais esportiva Um carro que seja uma pegada, assim Diferente da pegada que tinha o Audi, né Porque o Audi, ele tinha uma pegada, assim Mais tiozão Um negócio, assim, mais executivo Já eu Acho que eu preciso mais de um carro tipo Tipo esse, tá ligado? Olha essa Porsche aqui, mano Essa Porsche aqui, ó Porsche Boxer, tá ligado? Mano, esse carro aqui, mano É minha cara, tá ligado? É minha cara, ó Olha por dentro aqui do negócio O jeito que é E olha que essa daqui, mano É um aninho mais antigo ainda, hein A dessa aí já tá bom? Eu tô vendo os vídeos das interesseiras Imagina, mano Top, hein? Uma dessa aqui, Eduardo, ó Nossa Olha o tamanzinho dela Aqui, ó Igual Prozinha aqui em cima Aqui, ó Mocosada aqui Pra pegar aqui Dá até pra colocar uma aqui Assim, ó Detalhe, ó Um vidrinho aqui, ó Não sabia não, ó É um vidro Mano, tô muito na dúvida Assim, tipo, de qual carro, sabe? Igual falei Eu preciso de um carro mais esportivo Só que, mano O dono aqui da loja Aqui Mostrou, cara Pra mim que Eu tô em choque Eu, tipo assim É minha paixão É meu sonho Meu sonho Só que eu não sei, mano Tá ligado? Dá um liga aí, rapaziada Mercedes C63S Ó Ele deixou dar uma entrada aqui dentro Eu tenho até medo de entrar dentro de um carro desse, mano Porque, mano Ai Já tô falando, ó Ó, ó Nossa Olha aqui, ó A lateral do troço, mano Ai, Jesus do céu Ô, Eduardo Eu já tô me sentindo rico Meu Deus do céu Já tô me sentindo rico Pô, que carro espetacular Ó, ó o teto, ó o teto Não, dá um liga, não Eita Ó o tetão Olha o cheiro de novo Ó, ó Aí, rapaziada Interna do negócio, mano AMG Mano, louco da Da Mercedes É isso, ó Cabe a minha câmera inteira aqui dentro Nossa, que louco Cabe a minha câmera inteira, ó Tem outro negocinho aqui também, ó Tudo fibra de carbono Fibra de carbono Aqui tem um outro consolezinho aqui Você mexe ali, ó Você mexe ali, ó Olha lá É, ó E ele já deu uma ligadinha aqui, ó Olha o ronco disso, rapaziada Eita Cara, parece um avião, mano Mano, você vê tudo, mano A Mercedes é V8 biturbo Nossa Rapaziada, olha isso, tio Já pensou, moleque? Vai trolando as interesseiras com um negócio desse? Não é nem bom muito pensar, mano Onde que desliga isso aqui? Onde que desliga? Acho que é Ele é expulso daqui, mano Deixa eu tomar muito cuidado Pra não bater nesse outro carro aqui também Porque só a porta desse carro Deve valer, tá ligado? Minha 1.200 Só a porta desse carro aqui já vale uma moto Olha o rodão que vem no bagulho Vixe, rapaziada Sério, eu tô Tô meio apaixonado aqui, mano Você também não pirou não, ou não? Rapaz, dá vontade de levar agora Olha, tem um carro aqui também Que eu tiro bastante onda, mano Que é a Land Rover Tem Land Rover aqui, né? A hora é a Land Rover Olha, tem uma ali, ó Discovery Grandona O que você acha daquela ali? Ela é grandona Cabem bastante, principalmente nós Então, mas acho que não Patrolar as minas não vai ser tão assim Tem que ser um carro mais esportivo, né? Tem que chamar bastante atenção mesmo, né? Olha esse Mini Cooper Olha esse aqui, rapaziada Mini Cooper, mano Mini Cooper pancada Eu, tipo Eu acho um carro um pouco mais de menininha Eu acho carro de menininha Eu sinto muito Mas é carro de menininha assim Olha aqui, mano Aquela ali é a C200, ó Mano, vamos ver aquela ali de fora Deixa pra vocês terem ideia Olha, eu tô falando que tem um monte de carro Tá vendo? Porque tem, ó Tem uma BMW aqui Louca Essa é louca Olha essa BMW 535 O que você acha da uma BMW dessa? Essa BMW também é chique Você viu a interna aqui da hora? Vamos ver aqui, mano Vamos ver, vamos ver Olha, rapaz Olha Mano Que coisa essa aqui É assim, hein, velho Olha a interna Caramba Eita, piga Olha o banco Já vou sujar o banco Que eu vim usar da roça, né? Olha o painelzão Esse aqui também é chique, mano Que painel doido Olha esse aqui, mano Será que tá com a chave por aqui? Ih, não tá aqui a chave, hein? Mas, ó Tem espacinho aqui também, ó Porta-copo Isso aqui Isso aqui é porta sei lá o quê Ó Porta, mas não sei o quê também Tem até um carregador de celular já do próprio carro, ó O cabinho aqui do iPhone aqui, ó Você coloca aqui, tá ligado? Acho que é uma parada assim, mano Aí, ó Uma parada assim mesmo Deixa eu fechar isso aqui Ó a porta do negócio Tá? Tô acostumado com a chique desse jeito, não? Esse pá tem um mais da hora que é esse aqui, hein? Cara, hein? Qual? Ali, ó Ali, logo ali, traz ali, ó Ó, tem aqui, ó BMW X1, ó Não sei X1, será que é massa? Vamos ver por dentro Não sei o jeito que é por dentro dessa BMW X1 Parece que é caro mesmo, mas é bem bonito Ó, vamos dar uma olhada Oi, ó É louco, velho Bonito, hein, Eduardo Nossa, ó Rapaziada Vamos lá, entradinha? Hoje eu tô igual aqueles Aqueles caras chatos Que nem na loja VK Nossa Os caras vão tocar, nós daqui Daqui a pouco os caras vão Ó isso aqui, rapaz Ó a interna do negócio Cheio de LED, velho Chique, mano Chique Mas agora vamos voltar onde que não estava Que era na Mercedes ali de fora Eu vou mostrar pra vocês que aquela Mercedes AC 63 Ela é bem parecida com a C 180 e a CLA Tá ligado, ó A CLA Essa daqui, a CLA Ó que doida, mano Ó que zica esse carro É nave, tio Isso é nave, hein, mano Nave zona também, ó Louca Louca, louca, louca Vamos ver se dá pra entrar aqui dentro Vamos dar uma olhada Vamos ver Ó, tá aberta Ó a interna dela Ela é bem diferente da outra Então, da CLA é diferente, Eduardo Você tem que entender que a CLA tem esse painel E a C tem um outro painel Que é igual daquela lá, tá ligado? Ah, entendi Tem uma C 180 ali? Se pá, deve ter uma ali, hein Vou te mostrar que é bem igual, ó Da CLA é sempre assim, ó Mas é bem muito Cheio de nove horas É, diferente, tipo assim É um pouco diferente, tá ligado? Você vê que a CLA tem menos espaço E essa não tem teto também Essa aqui não tem o teto Mas é o banco Ah, esportivão também Ó o naibe do banco do negócio Você é louco Ai, rapaz Ai, meu Deus do céu, mano É triste, rapaz A nave em umas lojas dessas Que não é que é levar tudo, tá ligado? Por mim eu já levava essa daqui, ó Já saia com isso aqui hoje Pensou? Sai com aquilo ali daqui? Já sai Estragando Só assim pra aguentar Puxar nós Ó V8 Biturbo 510 cavalos, rapaz Olha o disco, velho Você é louco Não, só É Olha o disco dela Dá a roda inteira Mano, não sei, velho Não sei o que dá pra fazer, tá ligado? Sei que eu tô muito atrás Se eu quero um carro esportivo Eu não sei qual que pode ser esse carro Eu vou pedir ajuda aqui do pessoal da Blascar Pra me ajudar a encontrar Quem sabe eu não encontro um carro novo aqui Mesmo aqui, ó Já sai daqui logo logo Porque, mano Falo pra vocês Eu tô precisando de um carro novo Preciso fazer meus testes aí por aí com carro Porque só de moto não tá dando Eu quero fazer de carro também Preciso fazer um monte de vídeo de carro Tô com muita ideia Então eu preciso de um carro novo E a gente vai conseguir encontrar Se Deus quiser Deixa nos comentários a opinião de vocês O que vocês acharam Qual carro que vocês gostaram mais aqui Porque eu vou estar de olho E vou estar respondendo nos comentários de vocês Quem é novo? Não esquece de se inscrever aqui no canal Porque amanhã tem vídeo novo Meio dia e seis horas da tarde Todos os dias, nesses dois horários Sai vídeo aqui no canal Então é muito importante você estar inscrito Bom, por hoje é só Eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui E aí E Lieu E aí E aí Música E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.